Fala galera como vocês estão? Esse será o nosso grande especial de mil inscritos, fico muito feliz por ter chegado a essa marca, é apenas o início de nossas conquistas, almejo um futuro gigante para todos nós, quando comecei o canal, era apenas por hobby mesmo, passar o tempo e contar história, mas a cada vídeo que faço eu me inspiro mais e a cada dia estou tentando melhorar a qualidade dos vídeos e das histórias, as vezes a qualidade do vídeo não fica tão boa como esperado, eu sei disso, as vezes tento fazer o vídeo mais rápido para entregar um bom conteúdo a vocês, as vezes me falta tempo, devido ao fato de que eu trabalho e também estudo, mas não pretendo parar de postar vídeos, no mínimo um a cada dois dias, e é isso aí galera, hoje quero falar um pouco de dois personagens que me inspiraram muito a fazer vídeos e estudar história. Quando se pensa em Alexandre e em Júlio César, é fácil de se pensar que esses dois homens são os mais importantes de suas épocas e na história de toda a humanidade, Alexandre o Grande, salvou a Grécia e o mundo ocidental dos persas, e influenciou vários conquistadores, até mesmo César se inspirou nesse grande gênio, quando César encontrou uma estátua de Alexandre, César chorou por ter a mesma idade de Alexandre quando ele morreu e não ter conquistado nada em vista dele, Após isso César viu o que deveria fazer se quisesse ser o maior conquistador, César sabia que deveria ser destemido como Alexandre, e não temer nada e nem ninguém, após isso César aumentou o tamanho das fronteiras de Roma com suas conquistas, deixou Roma mais rica do que nunca tinha sido, e se tornou um grande herói romano, o homem que inspirou o Império Russo, o Império Alemão e até mesmo os sultões otomanos, todos queriam carregar o legado de César, Alexandre por outro lado, foi uma grande, sombra para todos os generais romanos, que queriam imitar as suas conquistas e almejavam a conquista da Pérsia, César antes de morrer já tinha preparado a sua invasão do território dos partas, mas César acabou sendo morto por uma conspiração de políticos invejosos, se César não fosse morto, quem sabe ele teria conseguido essa façanha gigante de conquistar a Pérsia, a morte prematura também impediu Alexandre de conquistar mais territórios, ele pretendia a conquista da Índia, de toda a Arábia, de Cartago e queria todo o Mediterrâneo, se não morresse jovem, mais conquistas estariam na conta de Alexandre, esses dois homens eram capazes de vencer batalhas que pareciam impossíveis, mesmo estando em menor número, como Alexandre na batalha de Galgamela e César na batalha de Alésia, esses dois homens são lembrados mesmo após mais de dois mil anos, serão sempre lembrados como sendo lendários, esses dois conquistadores foram os principais personagens que me inspiraram a criar esse canal, sempre, irei postar algum vídeo sobre eles, esse foi o vídeo de nosso especial de mil inscritos, muito obrigado por tudo galera, que Deus abençoe todos nós. E aí